Foi ainda na madrugada de hoje, por volta das 5 horas, quando esse automóvel colidiu contra o muro de uma residência, parando somente numa árvore. O acidente aconteceu entre as ruas Tocantins e Travessa Borges, no bairro São Vicente, em Pato Branco. O condutor do polo perdeu o controle da direção, batendo contra o muro, que ficou destruído, no veículo danos de grande monta. O SAMU chegou a ser acionado, mas o motorista dispensou o atendimento.